Olá, eu sou Selma Ferreira do Passaporte Brasileiro para a Conex TV e hoje eu estou inovando. Eu acho ótimo inovar, as pessoas me trazem desafios cada dia maiores. Temos uma entrevista com três telas, temos três convidados. Isso não significa que são três assuntos diferentes, o assunto é um só, a BMF, a BMF Advisor. O assunto na realidade é o Luiz, um bom amigo, um grande amigo, um parceiro, Luiz de Barros. Luiz, seja bem-vindo, Paulo e Thaís também, sejam bem-vindos ao Passaporte Brasileiro. Meu querido Luiz, eu deixo com você para você se apresentar. Muito obrigado, Selma, muito obrigado, Conex TV. Isso é muito importante para a gente, para fazer parte desse grande programa que eu sigo, e indicaria todo mundo a seguir também, se inscrever no canal, eu não perco nenhum. Então, é um prazer estar aqui com duas pessoas também, que fazem parte hoje desse novo projeto da BMF Advisor, porque isso também é muito gratificante ter essas pessoas. Temos um projeto em conjunto, que se chama O Explicador, é um canal no YouTube, também estamos no Spotify, também estamos no Facebook e no Instagram. Então, já convido todo mundo a ficar ligado aí no que a gente tem para falar. Opa, então todo mundo ouviu, né? Desculpa, Luiz, deixa eu fazer aqui o parênteses. O Explicador, vamos todos lá. Obviamente, depois de terem passado aqui pela Conex TV, pelo Passaporte Brasileiro. Publicidade, publicidade, meu amigo. Vamos cortar o outro. Não, vocês não entenderam muito bem. O Explicador 3.0 primeiro, depois do Passaporte Brasileiro na Conex TV. O Prato Paz, que venham todos. Isso. Então, eu estou aqui também com o Paulo. Hoje estamos juntos aqui. Esse Paulo presencialmente, digamos, porque a Thais também não está presencial aqui com a gente. Mas estamos aqui em Amsterdã. Eu e o Paulo estamos em Amsterdã, países baixos aqui. E eu passo a palavra para o Paulo. Meu nome é Paulo Henrique, moro em Amsterdã, já tem três anos. E de dois anos para cá, eu venho desenvolvendo projetos de podcast, como Movie Maker, edições de vídeo, áudio e visual. E há pouco tempo recebi o convite do Luiz para fazer parte do canal Explicador 3.0, juntamente com a Thais. E juntos estamos desenvolvendo esse trabalho. Fico muito feliz pelo convite aqui da Conex TV. Estou bem animado com esse bate-papo, que vai ser bacana. Desenvolver algumas informações e fazer algumas parcerias, principalmente essa dos canais aí. Que bom, Paulo. Que bom, que bom. Três anos em Amsterdã. Você veio de onde, Paulo? Eu sou de Goiânia. Então, você foi diretamente do Brasil para os Países Baixos? Sim, já diretamente lá para cá. Olha que maravilha. Sou natural, da cidade de Goiânia, que fica ali em Goiás. E há três anos já morando aqui, e desses dois anos para cá que eu comecei a desenvolver esse projeto com podcast, com vídeos. E estou bem animado com esse novo projeto agora, que é o canal Explicador 3.0, através do YouTube e do Spotify também. Que maravilha. E me diz uma coisa, Paulo. Você faz esse canal, isso todo é um programa em português? Sim, a gente faz esse trabalho em português e também fazemos alguns trabalhos, prestamos alguns trabalhos também em inglês e em holandês também. Mas o nosso canal, ele é voltado mesmo em português. O áudio e algumas outras informações também que a gente passa. E como vai o seu holandês? Vai bem? Yeah. Yeah. We are. We are. Então, tudo bem, Paulo. Não precisa. Não se enrole. We are. We are. Bem firme. Como o seu, Selma. Como o seu. Ah, então se você tem o mesmo holandês que o meu, meu querido, podemos trabalhar juntos. Eu adoro. Paulo, se você não se importa, eu queria ouvir um pouquinho a Thais. Thais, seja bem-vinda, minha querida. E onde vocês estão? Muito obrigada. Muito obrigada, Selma. É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu moro numa cidadezinha chamada Elbor. É bem pequenininha. O pessoal não costuma conhecer. Eu estou na Holanda há quatro anos, mas eu moro na Europa já há seis anos. E eu sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. E como é que é uma mulher bonita de São José do Rio Preto viajar para a Europa e estar agora estabelecida na Holanda? Foi. Eu vim para cá para estudar. Eu estudei na Itália, em Milão. E eu acabei conhecendo um holandês. E foi assim que eu acabei aqui com a Elbor. Foi o amor. Essas coisas do coração. Então, eu quero acreditar que aprender o holandês para você foi mais fácil do que para o Paulo. Eu gosto muito de ler de línguas, mas tem uma coisa com o meu marido. A gente sempre conversou em inglês e mesmo que eu faça perguntas em holandês para ele, ele me responde em inglês. Eu falo, ah, tá bom, não tem jeito. Dá para aprender sozinha. E qual é a sua função, qual o seu papel dentro dessa equipa do Explicador? No Explicador, eu sou responsável pela comunicação das redes sociais, então Instagram e Facebook. Eu estou nesse projeto de transformação de carreira faz um ano para essa questão de social mídia. E eu conheci o Paulo nas eleições e ele me convidou também para fazer parte desse projeto novo aí. E eu fiquei muito feliz com o convite e muito feliz de estar aqui hoje com vocês também. Ai, que alegria, que bonito. Olha, está vendo assim, o networking, eu já te deixo falar, Paulo. Eu já te dou a palavra, já, já. Esses projetos de networking são maravilhosos, né? A gente, quando se encontra e a conexão bate, isso é mágico. Paulo? Só fazer uma adendo. Nas eleições, ah lá, conheceu o Luiz. Não, Paulo, trocou. Ah, desculpa. Não tem importância, o Paulo e o Luiz, o Luiz e o Paulo trouxeram ela para o projeto, o projeto está jovem. E o Luiz conectou a gente. Todo mundo. Já puxou o workshop, né? Foi um processo bem bacana, o Luiz conectando os dois, assim. Nós estamos fazendo agora esse trabalho, né? Com o canal Explicador 3.0. Então, foi bacana essa conexão com o Luiz entre a gente, né? Reunindo a experiência que a Thaís tem com as redes sociais e mais a minha. Acho que isso aí está desenvolvendo um ótimo trabalho, né? Através do que o Luiz apresenta. E todo o conhecimento do Luiz, né? Que o Luiz tem para compartilhar com a gente. Que maravilha. Luiz, o que é ser conector desses jovens e, assim, construir um projeto? Selma, eu escutei aqui três anos, eu, olha, eu lembro quando eu tinha três anos. Quatro anos, olha, seis anos na Europa, eu, olha, fiquei pensando. Bom, aqui está um dinossauro, aqui. Não precisava dizer, Luiz, a gente não faria isso com você. Mas já que você disse. O dinossauro aqui já está há mais de 18 anos, se eu for contar aqui. Eu gosto de deixar 17, porque é um número ímpar, assim, né? Mas eu tenho até vergonha de dizer há quanto tempo eu estou na Europa. Eu conto, não sei. Então, está dando-me conta coisas que eu entrego para todo mundo. Então, eu simplesmente fiz uma coisa. O Paulo até gosta dessa palavra da profissão, né? Digamos assim, que eu utilizo, que é business architect. Simplesmente eu peguei, analisei esses dois profissionais. E eu já tinha esse projeto já em andamento, no stand-by. Mas eu só iria dar início com duas pessoas que eu confiassem e que abraçassem o projeto da mesma forma como eu. In the game, ou eu não inicio o projeto se não for dessa maneira. Então, a Thaisa, trabalhamos juntos nas eleições, no primeiro tour. E ela me fez algumas perguntas que eu achei um pouco estranho de me fazer essas perguntas. Não, tranquilos. Não é nada fora, né? Tá? Olha só. Por favor. As perguntas foram de âmbito de business. Eu achei estranho. Poxa, o que ela está analisando? Então, ela me analisava e eu analisava ela. E durante esse período a gente trabalhava. Então, o que aconteceu que, acho que, creio eu, que foi duas semanas depois, alguma coisa assim. Ela entrou em contato comigo através do Instagram. E eu... Ela entrou em contato comigo através do Instagram. Eu tenho o website, tenho o WhatsApp. A gente já tinha o WhatsApp, etc. Aí eu percebi. E eu, realmente, para esse projeto, necessitava uma pessoa para o Instagram e o Facebook. E quando eu estava entrando em contato com outra pessoa, através... Para justamente quadrar, né? Fazendo algumas pesquisas. Que eu pensei, bom, agora é o momento de procurar. Ela, Luiz, eu trabalho com isso. Eu falei, você está brincando. Eu escrevi literalmente. Você está brincando? Eu estou com o telefone na mão, ligando para outra pessoa. E você trabalha com isso? Eu falei, bom, ela me analisou. Eu só falei assim, posso te ligar? No mesmo momento. A gente tem isso? Pode. Eu, bam. Apertei e falei, olha, Thaísa. Thaísa, esse é o projeto. Ela falou, ah, ok. Estou dentro. É? Não. Adoro. Adoro quando agarro as oportunidades. Não, mas sabe o que acontece? Ela não falou só assim, estou dentro. Olha lá. Vamos conversar. Eu pensei, agora sim, essa é a pessoa correta. Não, foi de impulso. Deixa eu analisar. Mostrei tudo para ela. Conversamos duas, três vezes. É isso? Enviei a documentação e tudo aquilo. Falei, essa, mais uma vez, tem que estar dentro do projeto. Porque metódica. Ótimo, correto. Então, dá para você saber a perspectiva de confiar, porque sabe todas as regras. Sem etapa três, se não fez a um e a doze. Se não fez a um e a dois, etapa três também não. Então, me conta uma coisa, Luiz. Da etapa um e dois, fala para a gente qual o objetivo. Um, dois, três. Do explicador 3.0. 3.0. Desculpa. Você está querendo... Você não quer que o passaporte brasileiro. Vamos chegar lá, no seu nível. Tranquilo. Bom, o objetivo é trazer as informações aqui relevantes, as informações relevantes aqui dos Países Baixos e também da Europa para os brasileiros ou os expatos, os imigrantes que desejam ter uma informação fiável, correta e com rigor na comunicação. Isso é basicamente. Por exemplo, a gente já tem vídeo sobre seguro obrigatório de saúde. Vamos já ter um vídeo aí do ETIAS, que é uma nova autorização de viagem para a Europa. Sim, sim. A que está se usando agora. Então, você já sabe sobre isso. Então, são todos assuntos relevantes. Não é como, olha, no supermercado, isso aqui está mais barato, vai lá e compra. Não. Não é isso. Assuntos relevantes. E com a carga da experiência que temos, e com os profissionais aos quais temos como parceiros. Então, são todos certificados, pessoas que conhecem de direito, tanto de administração como também contadores, etc. Então, a nossa rede é grande e coesa e correta na comunicação. Então, o canal vem para ser esse tipo de comunicação. E um canal que vai se especializar mais especificamente nos Países Baixos. Sim, sim. A princípio, sim. Porque se eu tenho Portugal, eu tenho, por exemplo, você como referência. Então, você também vai ser convidada para falar sobre isso, sem dúvida nenhuma. Então, temos, você sabe que temos conexões em Londres, em Parceria, etc. Então, vamos também dar voz a isso. Por exemplo, Reino Unido está ou fora da União Europeia? Quais são as regras de migração? Se pode isso ou se pode aquilo? Então, você tem que conhecer do outro lado ali. Porque para a gente, nós que estamos dentro da Europa, é muito mais fácil, digamos assim, mas tem suas peculiaridades de cada país. Espanha é um, ao qual eu já morei dois anos aí, você sabe. Então, eu tenho uma longa experiência com e tenho parcerias com outras pessoas, outros escritores de contabilidade e também do setor jurídico aí, né? Então, já conhecemos. Espanha é a mesma coisa. Então, França, estamos procurando justamente alguns parceiros para isso, mas é em geral, tá? Tá bom. Muito bom, muito bom. Paulo, como é que você faz a gestão disso? O Luiz é um pouco o conector disso tudo, né? Como ele fala. Então, ele conecta, passa para você o interesse, o que é de interesse, o que está agora no momento, e você transforma isso como, Paulo? Certo. Como o Luiz explicou, como ele conheceu a Thais, né? A Thaisa. Da mesma forma, foi através dessas conexões, né? O Luiz, ele é muito amigo do Marcos, que está comigo em um outro projeto. Eu já apresento, já, mais ou menos, há um ano, um outro podcast que se chama Iamcast, que é voltado à religião, né? Eu sou cristão. E lá a gente faz, eu faço esse podcast e eu também produzo toda a questão de YouTube e algumas coisas das redes sociais também. Então, eu faço um trabalho ali de Movemaker e um pouco de mídias sociais também para esse canal, né, desse podcast. E o Luiz vendo esse trabalho, ele achou interessante e me apresentou da mesma forma que ele apresentou para a Thaisa, né? Ele chegou e falou, ó, tem um projeto assim, tenho interesse em levar a informação às pessoas e veio ao encontro do meu objetivo também, né? Um pouco. Meu objetivo é levar a educação financeira, levar a educação de mídias sociais às pessoas que não têm tanto acesso, né? E informação, né? Justamente. Então, eu senti que alinhou bastante com o meu projeto, com o objetivo que eu tenho. E aí, dessa forma, a gente começou a se conectar, a juntar alguns aparelhos. Ó, eu tenho um pouco de cá. Você tem uma luz daí, eu tenho uma câmera daqui. Que maravilha! Tudo tudo. A Thaisa, do outro lado, né? Eu até agradeço a Thaisa pela paciência que ela tem com nós dois, que não é fácil. Thaisa, respira, Thaisa, minha querida. Vai respirando só. Sorri a cena, como diz, né? Faz como a rainha. Sorri a cena. Vamos juntando tudo isso. Então, a gente grava os nossos episódios todos os sábados. Depois que gravamos... Escolhe o seu pessoal, Paulo. O nosso público? Não, os vossos entrevistados. Ah, sim. Na verdade, essa parte já fica uma parte com o Luiz, que ele que faz todo o levantamento dos temas, do que nós vamos falar, essa questão de convidados e tudo. E eu fico mais nessa parte, né? De transmissão. Isso no operacional. De transmissão, de câmera, de uma luz, de como vamos fazer para editar os vídeos. Então, assim... Muito importante, porque sem você, nada acontece. Sem você, a coisa não vai troar. Somos todos uma cadeia onde todo mundo se conecta, né? Igual o Luiz vem com os temas para a gente. Igual ele veio com o tema do seguro de saúde. Veio com o Etis. E também eu não tinha tanto conhecimento. Através dele, eu comecei a conhecer mais um pouco. Então, a gente vai juntando todo esse know-how que cada um tem um pouquinho para poder estar transformando e fazendo o Explicador 3.0. alavancando, quem sabe, e chegar próximo ao Passaporte Brasileiro, né? Ah, não. Por favor, com certeza. Nossa! Eu acho que não há próximo nem longe, nem à frente, nem atrás. Estamos todos do lado. Cada um com a sua característica, mas todos com o objetivo, que é de passar informação. E por que não? E como que é o nosso objetivo do Passaporte? Promover as pessoas que estão ao nosso lado. Thaisa, me conta como é que você transforma tudo isso em viral? Depois que os meus parceiros, o Luiz e o Paulo, têm todo o vídeo, o projeto quase pronto, eu pego as informações mais importantes, que eu acho que são as informações que mais vão conversar com o público, e eu transformo isso na nossa comunicação das redes sociais. Então, eu transformo uma linguagem, às vezes, um pouco mais longa, ou um pouco mais técnica, e traduzo isso para uma coisa mais fácil, para as pessoas conseguirem entender facilmente, e isso vai para as nossas redes sociais. Que bonito! E eu não tenho paciência com eles não, viu? É trabalho em equipe mesmo, né? É, trabalho ótimo. Ai, que bom! A gente aperta aqui no botão, para enviar. Ah, aqui, Luiz. Ah, ok, desculpa. E aqui? Não, está errado. Aqui? Ah, tudo bem, obrigado. Não, é assim, acho que parece que não, mas a questão das redes sociais, hoje em dia, é muito importante, né? A proximidade, principalmente para quem está online, como nós estamos, essa proximidade de redes sociais é extremamente importante. Thaisa, como é que você se sente nesse projeto, sendo a grande mulher desses homens? Eu acho que é um projeto muito legal, e eu acho que eu estou muito satisfeita de ser todo mundo muito competente, e além de tudo, todo mundo trabalha duro, cada um faz sua parte muito bem feita, e eu acho que isso é o essencial para qualquer projeto. Eu estou bem satisfeita com isso, e como você falou mesmo, essa questão das mídias sociais hoje, ela conecta muito as pessoas, e a gente precisa utilizar isso para trazer o conhecimento que a gente tem para o máximo de pessoas possível. Eu acho isso lindíssimo, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode ter aqui hoje, e eu peço até desculpas, porque eu queria que o programa tivesse mais duas horas, porque eu acho que a gente tem aqui muito para desenvolver, e a gente ficou aqui com quero mais, quero mais, quero mais, então fica aqui. Mas assim que é bom. Assim que é bom também, né? Assim que é bom também. A brincadeira importa quando está bom. Ah, está vendo? Então temos que voltar depois para fazer assim ficar melhor ainda. Thais, ainda uma nota que eu queria que você desse, a gente tinha ensaiado, tinha conversado e discutido outra coisa, mas eu queria te dar a palavra, porque esse mês é o mês do empreendedorismo feminino, né? E você me disse que você saiu de uma profissão e se readaptou para as redes sociais. Eu queria nessa sua readaptação, nessa tua saída, que você deixasse uma mensagem. Hoje, você que é aqui a nossa convidada, nesse nosso trio de convidados, uma mensagem para as mulheres que vão empreender em coisas novas, que se retransformam, que se redescobrem em algo pelo qual se apaixonam, como parece ser o seu caso, e como você diz, com um sorriso tão bonito e com uma alegria tão vibrante que a gente veio aqui. Por favor, deixa a sua mensagem para nós, eu queria. Eu acho que o mais importante é se preparar, definir o seu objetivo, se preparar, e se der medo, vai com medo mesmo, porque é a vida e se você não tentar hoje, o que seria, não é mesmo? Então, eu acho assim, tentar hoje para trabalhar firme, porque se eu olhar para trás, daqui a um ano, eu vou assim, ainda bem que eu comecei quando eu comecei, ainda bem que eu não desisti, e ainda bem que eu fui, mesmo tendo medo, eu insisti no meu sonho. Ai, que bonito, obrigada, obrigada. Olha, é muito bonito isso. Paulo, um rapaz jovem, já com o projeto começado, falando um holandês como o meu, no Reino Unido, desculpa, eu já brincai com você, no Reino Unido, nos Países Baixos, deixa para a gente uma mensagem para a juventude, e como a juventude pode progredir para frente, acreditar que há futuro, porque alguns jovens já não acreditam mais que a gente possa construir muita coisa, e trabalham muito no efêmero. Qual a mensagem que você deixaria para a gente, Paulo? É, como a Thaís acabou de falar, insisti, mesmo observando a situação em que está, eu vim de Goiânia, uma cidadezinha bem próxima ali, Senador Canedo, que é a Goiânia capital, então, assim, quando a gente vem de um ambiente igual ao Brasil, e a gente chega em um ambiente totalmente diferente, muda a cabeça da gente, e a gente percebe o quanto a gente poderia ter progredido naquele lugar mesmo, e só bastava a gente ter um outro time, um pensamento positivo, e, como a Thaís falou, arriscar e tentar, mesmo estando difícil, então, assim, eu acho que todos nós temos uma missão de deixar um legado aqui, né, pra todos, então, assim, eu acho que pegue firme, acredite no próprio potencial, acredite que você pode mudar o ambiente onde você está, né, acho que nós somos fruto do ambiente que a gente convive, então, observar o ambiente onde você está, observar o, como é o seu, o seu meio que você convive, e persistir que você vai conseguir, assim como todos nós conseguimos, estamos conseguindo, pra essas pessoas também, que os jovens estão desacreditados, acreditar que sim, que pode, porque nós temos uma grande missão aqui, que é deixar um legado, né, tanto pra essa geração, quanto pra futura geração, muito obrigada, Paulo, muito obrigada mesmo, e que fique, agradeço muito, porque eu espero que esse legado seja muito bonito, porque no futuro eu vou estar contando com vocês, vocês, meu querido Luiz, uma alegria ter você sempre, falar com você sempre, enquanto mentor, enquanto idealizador, enquanto homem à frente desses jovens, desses jovens, desses espíritos, de quererem deixar um legado, de acreditarem na organização e de acreditarem que o medo não para ninguém, que é o caso da Thaisa, por favor, meu querido, deixe pra gente a sua mensagem. Não, a minha mensagem é a que eu utilizo há muito tempo, também é o que eu creio, que é invista em conhecimento, invista em sabedoria, porque sem conhecimento do que é correto e do que é errado, você sempre atrasa todos os seus sonhos, todos os seus planos, invista em conhecimento, isso você tem que, desde jovem, isso serve pra todos os jovens, até os jovens de 80 anos, invistam também em conhecimento, sem conhecimento não chegamos a lugar nenhum, com o conhecimento você vai ver que o empreendedorismo é o caminho, esse é o verdadeiro caminho, porque você não está sempre com a manada, você sempre vai estar ao seu pensamento, nesse caso, é muito livre, você atinge a sua liberdade com o empreendedorismo, então, pra isso, você ter essa liberdade e deixar o legado e fazer o que você gosta, literalmente, você tem que investir em conhecimento. Perfeito. Obrigada, Luiz, olha, eu sou de coração cheio, porque hoje eu aprendi muito, vocês me passaram um répte de esperança e de profissionalismo, então, sem medo nenhum, e acreditando que a gente tem que confiar, e deixando o meu legado aqui também, esperando que eu também faça esse trabalho, apesar da minha idade um pouco mais avançada que a vossa, mas também querendo deixar um legado e aprendendo todos os dias, como o Luiz disse agora, aprendendo, porque o conhecimento realmente é o que nos faz ser mais fortes, é o que nos faz sabermos e continuarmos, eu agradeço a vocês três pela presença, pelo carinho de estar comigo aqui nesse Passaporte Brasileiro, foi uma honra ter vocês, eu desejo de coração todo o sucesso para o vosso projeto, aconselho a todos que nos ouvem para irem lá, verificarem, não façam como eu, não deixem para amanhã fazer adesão nesse projeto, seja agora, muito obrigada pela presença, pela vossa presença aqui comigo hoje. Obrigado a você, obrigado. Muito obrigada, Selma. Uma alegria. Eu sou Selma Ferreira para o Passaporte Brasileiro da Connect TV. Eu sou Selma Ferreira